Como é que é que é isso? Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Tem um prazer. Tem um prazer. Tem um prazer. Maram... 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 Oi, quem está? Como é? Parade-paras. O que você está aqui? Eu estou aqui a Anji. Você está aqui? Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho.